Boa tarde meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando aqui em frente ao Mercado Modelo. Aqui na cidade de Salvador, Bahia, na Praça Cairu do Elevador Lacerda. Aqui eu vou apresentar essas duas moças. Como é o nome da senhora? Maria Luísa. Maria Luísa. A senhora mora onde? Paribe. Paribe. E você, como é o nome? Meu nome é Cláudia Castanho, moro em Cuiabá, Mato Grosso. Estou aqui para conhecer a minha família que eu não conhecia há 38 anos. Há 38 anos? Aham. Será mais pra caramba. Há 38 anos que você não conhecia a sua família? Isso, aí eu estou conhecendo eles agora. E você está gostando da Bahia? Estou gostando bastante. Olha, eu vou dizer o que a Bahia tem. Eu vou lhe mostrar aqui. Aham, o que a Bahia tem? Cacarajé. Olha, as mulheres africanas da cidade de Maputo, capital do Moçambique, ela vem de lá da África. Elas todas, com a sua escultura de afromelanina, sempre vem ao Brasil, de preferência em Salvador, Bahia. Todas essas mulheres africanas já visitaram o Mercado Modelo, a Praça Cairu, o Elevador Lacerda. Olha ele aí em frente. Praça da Sé e lá em cima o Terreiro de Jesus. Eu vou conhecer também. Pelourinho. Todos os pontos turísticos de Salvador. de Salvador, Bahia. E elas também apresentaram, sabe o quê? A sua escultura africana. Sob a África do Sul. Vendo o que a nossa cultura baiana tem. Agora eu quero perguntar. Você disse, Cláudia Castanho, né? Isso. Cláudia Castanho. Você disse que é do Mato Grosso. De Cuiabá. Agora eu quero perguntar a você, o que a Bahia tem? A Bahia tem, acho que a Bahia é uma das sete maravilhas do mundo, né? Ela tem gente bacana, acolhedora. Chega mais pra cá. Uma cidade muito gostosa. Tem recursos naturais que a gente pode usufruir, como o mar, né? A vista é maravilhosa. Não vou cansar nunca de ver. Toda vez que eu passo em frente ao mar, eu fico, né, tia, enlouquecida. A culinária daqui é bem peculiar. Não tem outro lugar. A culinária daqui é única e, sei lá, mano, gosto demais daqui. A culinária aqui é muito boa. Tá bom, minha amiga. Cláudia Castanho. E agora eu quero perguntar a você também. O que você acha da artesania baiana? Artesanato? Ó, isso aqui responde sua pergunta. Eu comprei um monte de coisa aqui no Mercado Modelo. Eu acho que eu tô, eu tô super fata, bacana. Vai levar um bocado de artesania. Vou levar um monte de artesania. Um monte de presente pros meus amigos. E aqui, você disse que seu nome? Maria Luísa. Maria Luísa. Eu quero perguntar. Vocês acham? A comida baiana, ela é muito apimentada, né? Muito apimentada. Senão não tinha gosto, né? Tem que ser com pimenta. Muita pimenta. Ela não pode comer pimenta não, que eu não deixo. Agora eu quero perguntar a você, Maria Luísa. Você disse que mora em Paripe. 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 É subúrbio ferroviário de Salvador. Com certeza. Agora eu quero perguntar também, qual foi os pontos turísticos que você já foi aqui em Salvador? Rapaz, eu moro aqui muitos anos, mas nem muito eu conheci ainda, porque Salvador é muito grande, né? É muito grande, né? É. Pelourinho, aqui é a Praça da Sé, Barra, a maioria eu conheço todos. Todos? Hum. E a senhora, minha amiga Cláudia Castanho, olha pra câmera lá. Aham. É. A senhora, é, diz que é de Mato Grosso, né? De que é a cidade de Mato Grosso? Cuiabá. Cuiabá. Uhum. E a senhora vai levando também muita artesania daqui? Isso, estou levando bastante artesanato. Agora eu quero perguntar a você, o que é que você acha da comida baiana? Eu já respondi, já. Sim. Eu amo muito, gostei muito. Amo muito? É, bem peculiar. Agora, uma coisa que eu quero perguntar também a você, qual foi o ponto turístico que você foi aqui em Salvador? O Maitá, Barra, Pelourinho vou agora, eu vim aqui no Mercado Modelo, Base Naval, São Tomé. São Tomé de Paripe? Isso, São Tomé de Paripe. Você foi lá na casa dela? Ela é minha tia, eu estou passando esse tempo com ela. Está passando com ela, né? Ah, a gente precisa ir. Aqui, ó, Oswaldo Soares de Souza, com minha amiga Cláudia e Maria Luíza, aqui da cidade de Salvador, Bahia, aqui do elevador Lacerda, Praça Cairu, em frente ao Mercado Modelo, para a TV Quirimure, canal 10, Simões Filho no ar. É com você, Dragão Marinho. Ative o sino para ver as notícias. Muito obrigado, que Deus abençoe a você, a toda a sua família e a família sua também. O senhor também. Oswaldo Soares de Souza, aqui do Mercado Modelo, da Praça Cairu, para o Simões Filho no ar. Obrigado.